Os próximos convidados estiveram recentemente em Londres para um torneio de póker. Podem-nos ensinar póker. Vamos tentar. Do programa VIP Póker, que estreia na próxima semana, já segunda-feira, na SIC, vamos falar... Não, não é. Pois não. Não é. Não são os Manos Guedes. Os Manos Guedes foram ontem. Hoje é Ana Afonso e Sérgio Delgado. Isto é incompetência. É o senhor deputado. Senhor deputado, pá. Senhor deputado, pá. Senhor deputado, pá. Não é o Ricardo Guedes. É gêmeo. Pois são gêmeos, são gêmeos também. Mas eu não sou gêmea deles. Só que agora é assim, eu preparei entrevista para o Ricardo e para o Pedro. Vou ter que fazer como se fossem... Eu pá, mas eu não vou tirar cuecas em cima de ninguém, ok? Vocês viram, vocês viram. Eu vi. Aqueles senhores portam-se sempre tão bem. Sim, eu também. Vocês convidam os Guedes, já estão à espera de mim. E nós estamos à espera daqueles práticos. É isso. Nós damos isso de vozinho, pá. Aposto que durou muito mais tempo do que era suposto. Pai, elas são muito a divertição. Pai, vocês divertiram-se bem neste programa, não foi? Uma loucura. Com este grupo era impossível. Eu não conhecia ninguém. Quer dizer, conhecia de vista. Ai, que mentira. Mas nunca tinha estado assim. Não conhecias ninguém. Não. Como não conhecias ninguém? Conhecia de vista. Pai, tchau. Nunca privei, nunca privei muito com eles. Está bem, desculpei a tua cena. Não entendi. Já sabiam jogar póker? Já. Já. Como? A ideia era que vocês fossem todos vocês conhecidos, mas que soubessem jogar bem em pó. Minimamente, não é? Quer dizer. Não, acho que vocês jogaram o mesmo bem. Parece que sim. Eu acredito que foram... Mais ou menos. Estou mais ou menos. Olha, eu escutei-me logo lá num bluff, lá para o Rui David. Foi muito mal. Nunca tinha jogado. Vocês de certeza que nunca tinham jogado com esta ideia de que... Não sei se vocês tinham esta ideia na cabeça, mas eu não conseguiria jogar assim. O quê? Que era, vocês sabiam que estavam... Vocês podiam mostrar o jogo para uma câmera que tinham aqui em baixo. Sim, era obrigatório. Exato. E tinham pessoas a comentarem o vosso bluff, a vossa poker face. Deve ser horrível. Deve estar o tempo todo a pensar sobre isso. Não. Não. Porque tens de estar de tal maneira concentrado no jogo que não há espaço para isso. Ok. Ainda bem. Não podes estar sempre a pensar que alguém está agora a comentar a tua jogada. Claro. Não podes pensar nisso. As primeiras vezes. Concentrar no que é que vais fazer, não é? Exato. Isso é absolutamente o que mais preenche a tua cabeça. E por isso é que o jogo de póker é muito cansativo. Eu acho que não era capaz de ser profissional. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu posso confessar que fui das primeiras mesas a entrar e foi logo de manhã, não foi? Sim. Contigo. Sim, sim. Fizemos parte da mesma eliminatória. Aquela época vai ser por eliminatória. Sim, sim. Eu não queria revelar muito os acontecimentos. Não podes. Eu não posso. Mas estaria à segunda-feira. Se não, depois nunca mais me convidam, não é? E eu quero ser convidada outra vez. Mas eu joguei, fiz o meu jogo e devo-te confessar que aquele casino onde nós estávamos estava preenchido com cento e tal mesas. Quantas? Aquele foi na altura do EPT de Londres. Exatamente. E então... Os monstros todos. Os monstros todos do póker. Estás a ouvir sistematicamente as fichinhas. Clique, clique, clique. Das pessoas sempre... O jogador sempre... É brutal. O ambiente é brutal. A fichinha. Aquilo cansa, cansa mesmo. Aquilo puxa pela energia. Eu, assim que terminei o meu jogo, fui descansar a minha cesta, porque senão eu não aguentava a segunda volta. Exato. E isso eu posso contar. Toda a gente teve os meus ídolos, não é? Eu vi aqueles monstros negrianos e o Jason Mercier. Monstros negrianos? Sim. Tá bem, mas se sou a bem, eu sei que o homem se chama negriano. Só que dá a ideia que é negro. Naquela altura estão todos lá. Estão todos lá batidos. É um grande evento e vocês chegam lá assim do nada, não é? Eu só jogo para aí há dois anos e de repente estares assim naquele ambiente para mim foi brutal. Na mesa da televisão e foi... Bem, mas foi um ambiente de amigos também, um ambiente descontraído, não é? Toda a gente se está a queixar que o Manzarra é um chato. Estão o jogo inteiro a falar. É que não há nenhuma entrevista que não se fale do Manzarra. Não sei se já perceberam nisto. Não sei se é porque estarmos no CC. Se calhar é por isso. Provavelmente, provavelmente. Mas acho que a tática dele é destruir os outros, a distraí-los, não é? Não, o Manzarra ficou com o melão. Ele estava a construir... Mas não contes, não contes. Eu não vou contar, só vou contar uma coisita. Acho que eu sou doida, não vou contar tudo. Ele estava a construir um castelo com as fichas. E depois houve alguém que deu volta. Houve alguém que... Traga para tudo das fichas e ele ficou com o melão. Não, mas é giro. Acho que está um programa muito a giro. De certeza que só pelo elenco já vale a pena ver. E também o pessoal que está a fazer os comentários. Também são muito engraçados. Já os estivemos aqui na segunda-feira. Vai estrear na segunda-feira? Exato. Não tiveram. Não tiveram? Estivemos no Skype. Exato. Até ele anda a ver. Eu estou a gravar tudo. Eu estou a gravar tudo. Sérgio, estavas a dizer que jogas há mais ou menos dois anos. Como é que aconteceu esta evolução? Tu já jogas, já faz as situações onde se joga a sério? Tipo, a dinheiro e essa gêna. Sim. Opa, isto começou há dois anos em casa de amigos. Olha, em casa do... Talvez depois a polícia... Sim. A polícia tripoca. Exato. Esse é o menos. Ninguém faz nada. Em casa do Filipe, vocês estiveram com ele. Sim. Comecei com ele, em casa dele, na brincadeira. E foi evoluindo. E agora faço vários torneios no Casino Estoril. Faço os do Sol Verde também. Ok. E jogo regular. Foi assim. Jogas a cash ou é a torneio? Não, torneio. A batente de cash não gosto. Sim, exato. É muito arriscada. Exato. É um bocadinho... Tem que ser um bocadinho mais calminha. Pois. Porque o cash tu tens... Tu podes estar sempre a entrar com o dinheiro. Podes apostar tudo o que tu quiseres. No torneio também, mas podes estar sempre a comprar fichas. Enquanto na versão de torneio, tu pagas um X, que se chama o buy-in, e recebes umas fichas e depois nunca mais... Só tens aquelas. Exato. Só tens aquelas. Tens a oportunidade de sair, de perder as fichas. Se for um torneio entre amigos, podes fazer um rebuy e entrar novamente e aí recomeças. Mas normalmente é o que se chama freeze-out. Normalmente é o que se chama freeze-out. Que é perdes, perdeste, sais. E nunca mais podes entrar naquele torneio. E só perdes aquele dinheiro. Convém manteres o teu lugar seguro ali no início e deixar os malucos logo todos atacarem para saírem e depois ficas para o fim. Percebeste cena. O Diogo andava a fazer isto, mas com apostas. Desportivas. Vocês não jogam. Olha lá, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que isto não tem nada a ver com o póker, mas este rapaz não é aquele que falava das Xuxas, da Bibi. Não eras tu. Eu falas das Xuxas. Eu fiz um vídeo e falo das Xuxas. Depois tu dizia uma cena que eu adorei que era que ele dizia assim, olha ao nível. E ela, trabalheta. Não era? Talvez. Não sei, talvez. Eu não sei. Estás enverguinhado neste momento. É que a minha filha, sabes como é que eu sei isto? Eu já não tenho a tua idade, não é? Como dá para trabalhar. Não se nota não. Mas eu tenho uma filha, eu estou ótima, não estou obrigada. Eu tenho uma filha com 13 anos. Chama a Beatriz. Olha, um beijinho para fazer aquela cena. Deixar uma asa. E ela mandou-me esse vídeo. Foi a minha filha. Ótimo. Obrigado. Tua filha tem muito bom gosto. Sim, por acaso. Ele está a falar a verdade. Não deixes de tirar o YouTube nunca mais. Sim. Olha, Ana, o Sérgio Jones contou como é que começou a chegar a póker. Como é que isto entrou também na tua vida, o póker? Na minha vida? Olha, por acaso, foi em 2006. No street póker. Eu tenho sempre esperança que estes dois meninos se tornem póker. Não. No street póker, por acaso, nunca joguei. Se tivesse jogado dizia, não tenho problemas em falar nisso. Não. Um beijo lá à casa. Não. Não dá, não é? Um grande abraço. Só me posso despir para o meu homem. Mas depois dos outros pókers, não é? Em 2006 eu decidi ir para o Algarve, porque eu estava cá em Lisboa a viver. E decidi mudar de vida. Ai, vou mudar que está da casa de mim. Não posso mais com os paparazzi. Vou-me embora. E lá fui eu. E um grupo de amigos que eu lá tenho desde sempre da escola estavam a iniciar-se no póker. Me disseram, Ana, vem jogar conosco. E eu, está bem. Olha, da primeira vez que jogo é logo aquela sorte principiante, não é? E fica logo o bicho. Mas dá vontade de jogar online e isso tudo. Mas depois passou-me. Felizmente hoje só gosto de jogar com os meus amigos. Não gosto de jogar online. Não tem piada, não é? Não tem piada. Porque não vês as caras das pessoas. É outro estilo. É assim. Uma pessoa que gosta de jogar e que é estratégica e que gosta de perceber os comportamentos humanos, vá. Não é? Que o póker tem muito isto. Sim, sim. A versão do ao vivo tem muito mais... O ao vivo é que é a cena. Tens mais pressão e tens mais aquela coisa pessoal, não é? Porque estás a jogar mesmo na Liga dos Jogadores. E descobrir, decifrar o jogo do outro, etc. Sim, sim, sim. O pessoal tem teles. Aquela verdadeira adrenalina sente-se no teto a teto. No online não. Há muitos bons jogadores portugueses online também. É verdade. Eu tenho um amigo meu que... Já fazem umas fortunas proeiras. Deves ter. Muito bem. E se quiserem aprender a jogar melhor póker... Pedro Palmaferro. E se quiserem... Exato. O Palmaferro. Eu conheço. Já sabes que são amigos em comum? Ora, aí está. É da minha faculdade. Salve o póker. Se quiserem aprender mais umas dicas sobre o póker e se também quiserem ver um grande grupo de gente famosa e divertida a divertirem-se a jogar em póker, podem acompanhar-nos já a partir de segunda-feira o VIP Póker na SIC, à meia-noite e 45. Muito obrigado a vocês por terem vindo até aqui. Muito obrigado. Obrigado por assistires ao CC. É muito bonito a tua parte. Fica também bem ontem. Amanhã também vou. Continuei a ver o resto da semana. Já a pus a gravar até sexta-feira para ver as minhas coleguinhas. Muito obrigado por terem vindo até aqui pessoal. Enquanto vocês fiquem com esta promo então do programa VIP Póker que estreia segunda-feira na SIC. Eles são tudo menos desconhecidos. Em Londres, numa sala do European Póker Tour. 10 VIPs disputam um prémio de 10 mil euros. Uma dezena de personalidades. Um torneio de póker exclusivo. VIP Póker. Atores, apresentadores, modelos e músicos portugueses. A emoção. O suspense. A desilusão. O sucesso. VIP Póker. Estreia dia 17. Na SIC.